Tribuna Livre, nome, cidadão, Hernani Carlos de Araújo, assunto, moradias seguras e dignas para o povo de Ouro Preto. Vamos transformar essa reunião ordinária em reunião extraordinária e convidar o senhor Hernani Carlos de Araújo, professor de graduação em arquitetura e engenharia civil da UFOP, falar sobre moradias seguras e dignas para o povo de Ouro Preto. Peço ao vereador Vantuinho e ao vereador Paquinho que o encaminhe ao plenário. Bom dia pessoal, meu nome é Hernani, eu sou professor da Escola de Minas, do curso de arquitetura e engenharia civil em engenharia de Minas. E estou aqui principalmente para levantar a questão da moradia segura e digna para o povo de Ouro Preto. Mas eu gostaria também de pedir aos parlamentares que se tiverem interesse, eu gostaria de fazer um pedido de audiência pública para colocar essa questão. Eu vou falar sucintamente o que é e se alguém, algum dos parlamentares tiver interesse, nós podemos fazer uma audiência pública. A questão é a seguinte gente, tem 68 anos que Ouro Preto começou uma campanha que chama Salvemos Ouro Preto. E de lá para cá, isso começou em 1949, de lá para cá, Ouro Preto entrou num caos, um caos completo. E muita gente, esse caos, eu quero dizer que Ouro Preto está na iminência de um caos, de um caos determinado e assumido, que é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento, como aconteceu em 2011 na região do Rio de Janeiro. Em 2011, na região que vai de Petrópolis, Teresópolis, morreram mais de 500 pessoas devido à questão das chuvas. E vocês podem ver que nós estamos agora em um período de chuva. E se acontecer qualquer tragédia em Ouro Preto, relativa a essa questão, quem que vão ser os culpados? Primeiro, essa plenária, os vereadores, depois o prefeito, depois os arquitetos, os engenheiros, etc. Esses vão ser os culpados da tragédia que Ouro Preto está na iminência de acontecer a qualquer momento. Porque eu estou aqui em Ouro Preto há muito tempo, há mais de 40 anos, e sei que muitos de vocês devem ter visto, muitos não tinham nascido ainda, mas em 1979, em Ouro Preto, teve uma chuva de dois, acho que três meses ou quatro meses, que praticamente nivelou a cidade de Ouro Preto, detonou a cidade de Ouro Preto. A igreja de São Francisco de Assis estava na iminência de ruptura também. E, gente, quem que é culpado disso? O poder público. O poder público não achou solução em 68 anos, que se passaram desde 1949, não achou solução para resolver o problema da moradia de Ouro Preto. As pessoas estão construindo nos morros, em áreas de risco, não é porque elas querem, não. É por falta de opção do poder público para elas. Então, o poder público é o primeiro culpado. E eu estou trazendo essa questão para vocês, para mostrar uma solução que eu enxerguei, modéstia à parte, eu enxerguei, que pode dar essa solução para Ouro Preto, para arrumar um lugar que tenha condição, primeiro, que tenha condição de ter uma área segura para se construir construções dignas para o povo de Ouro Preto. Eu vou esmiuçar isso aí e detalhar, se tiver interesse da plenária e das pessoas, de ter uma audiência pública. Vou mostrar os projetos, os projetos estão prontos, porque eu dou aula para arquitetura e engenharia em civil, então, esses projetos já estão em andamento, e a área disponível é aproximadamente 278 hectares, do equivalente a 278 campos de futebol. Só na sede? Na sede ou na Ouro Preto? Não, eu vou detalhar isso aí na audiência, mas foi boa a pergunta, senhor presidente. Não é na parte central de Ouro Preto, mas é num lugar estratégico, que dá 5 quilômetros de distância em relação ao hospital, ao centro de Ouro Preto, e ao primeiro aeroporto da região, que vai alavancar também, isso é uma questão que eu vou discutir depois, a questão de emprego, etc., mas não nessa plenária, seria nessa audiência. Então, ficaria a 14 quilômetros de Ouro Branco e a 5 quilômetros de Ouro Preto. E com toda a infraestrutura necessária, viabilizada, de uma maneira muito mais simples do que hoje está se levantando aqui, está começando a nova gestão de Ouro Preto, o prefeito Júlio, e a gente está observando aí, através da mídia, que existe um déficit muito grande na prefeitura, como todas as prefeituras do Brasil, mas esse não é o problema, o problema não é o dinheiro não, gente. Porque o dinheiro que eles vão gastar agora, de início, estou falando isso claramente para vocês, gente, o que o prefeito vai gastar agora, só para resolver problema de saneamento básico, energia que tem que levar para esses morros afora aí, para as pessoas, oi? E obras de infraestrutura. Obras de infraestrutura, é muito mais do que o que vai ser feito, o que eu estou propondo nessa proposta de construções dignas e seguras para o povo de Ouro Preto. Então, fica aqui o convite para essa plenária, para os vereadores aqui presentes, que tiverem interesse, eu estou disponível para poder falar, numa audiência pública, sobre esse projeto, sobre a localização desse espaço, que, modéstia à parte, 68 anos, que trouxeram aqui para o Ouro Preto, os melhores arquitetos e urbanistas do mundo para resolver o problema do urbanismo de Ouro Preto, e não conseguiram, gente, não conseguiram. Vocês têm aqui arquitetos, uma equipe de arquitetos dentro da prefeitura, e pode perguntar para eles, pergunte para os engenheiros se eles têm uma proposta para resolver o problema urbano de Ouro Preto. Não tem, não tem. E modéstia à parte, por quê? Porque não tem, não sabe aonde fazer, o espaço não sabe aonde procurar esse espaço, e esse espaço vem uma luz na minha cabeça, e eu já tenho esse espaço para ser discutido na plenária, em audiência pública. E Ouro Preto tem uma visibilidade, gente, muito grande no mundo inteiro. Então, a questão de dinheiro não é problema. A gente tem condição de buscar esses recursos, e moradia também não se faz só com o recurso próprio da prefeitura, não. Acabou o tempo? Não é só com dinheiro público, não, gente. Público, o que eu quero dizer? Público local. Você pode buscar dinheiro internacional, e você pode financiar também. São construções financiáveis, pagas com o dinheiro do povo, é claro, mas a pagamento a perder de vista, né? E com pagamento irrisório mensal, acessível para toda a população. Então, gente, fica aqui para o plenário, para os vereadores aqui presentes, esse convite que eu já estou me propondo a fazer uma audiência pública e mostrar esses projetos que já estão prontos, e mostrar para vocês essa área que está disponível e que a gente pode discutir a implantação de um projeto de urbanização mais segura, com construções seguras e dignas para o povo de Ouro Preto. Então, eu vim aqui, nesse dia de hoje, exatamente para me propor a essa questão, fazer uma audiência pública para citar como resolver o problema do urbanismo de Ouro Preto. Acabou o tempo? Não, ainda não. Tem mais um minutinho. Então, deixa eu ver, esse último minutinho, só dizer para vocês, gente, Ouro Preto é um exemplo, vamos supor, é uma célula dentro do país, do nosso país, que está demonstrando o que está acontecendo com a implosão do crescimento urbano. Ou a explosão, não a implosão, mas a explosão e também uma implosão do desenvolvimento do crescimento urbano. Para vocês terem uma ideia, o ano que passou agora, nós chegamos a 7 bilhões de pessoas no mundo. Isso é a metade do que a Terra pode comportar. Então, Ouro Preto, nós estamos vendo o que está acontecendo, o caos urbano nesses morros aqui, tudo em área de risco, a prefeitura perdeu o controle. O pessoal está construindo, não é porque eles querem construir em área de risco, não. É porque o poder público não dá outra opção para eles. Então, a minha proposta é exatamente essa, é dar uma solução para resolver o problema da moradia segura para o povo de Ouro Preto. Então, fica aqui em aberto, então, a minha proposta. Obrigado. Muito bem. Passar a palavra para os senhores vereadores. Ouro Preto. Obrigado.